Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Don't Starve, explorando a DLC, esse episódio vai ser pra exploração da DLC, então eu sei que eu tô com um Wolfgang aqui, só que a gente achou isso daqui e mais uma parada também, olhem só isso cara, a gente achou cara, agora realmente eu considero um final né, um final digno, só que eu tô achando que esses bichos roubaram alguma coisa cara, importante. Ou não né, tinha uma caveira ali né, mas tudo bem, então esse daqui é o Wolfgang cara, eu por incrível que pareça tô conseguindo sobreviver com ele numa boa, e eu tenho visto também que, assim, não é super difícil, tem questões e questões né, vamos supor, ele precisa de comida, então a primeira coisa que eu fiz foi farm de macaco né, É, eu tô matando um macaco que nem louco aqui nesse jogo, mas parece que, tipo, tirando essa questão, ligado, é, você não tem mais dificuldade nenhuma com ele ó, vocês tão vendo aqui eu tô cheio de almôndega, ou seja, eu tô praticamente mantendo a dieta dele aqui direto, e... É super tranquilo, não tem, não tem uma dificuldade né, em si. Então, aqui, esses daqui são os Waterbifalos, pra quem não conhece, eu acho que dá sim pra tirar o pelo deles, eu não testei isso, eu dou o tail aqui, é... Mas acredito, dê pra tirar os pelos deles né, tem o chifre deles também, que deve dar pra tirar, esse daqui é o Packing, que serve pra... Ele é como o Chester, só que ele fica voando aí, por aí, você não pode colocar comida ali, ele não coloca comida, pelo amor de Deus, olha isso, e eu acho que ele vai comer algo né... Eu acho que ele não, não fica... Não, parece que ele não tá comendo né, vamos ver. Não sumiu? Não sumiu. Tá, mas enfim, ele come algo, não sei se ele come alga, mas geralmente peixe, essas coisas ele come, geralmente. Eu ouvi algum barulhinho, não, não é dele. Mas, enfim, acho que é só isso, então acho que agora sim a gente terminou né, de vez, depois de ter achado lá o vulcão. Então, assim, como eu disse, não é um final, ainda faltam os outros personagens lá que eu queria mostrar mais, enquanto não... Esses bichos são amedrontáveis, velho né. Eu não vou atacar eles porque não vale a pena, cara. Coloquei aquela mochila ali pra marcar também. É, eles são praticamente que nem os bífalos, só que correm bem mais dentro d'água e na terra não correm tanto assim. Ou seja, se forem atacar ele, por favor, vão pra terra. Ah, cara, ainda tem mais aqui, tem um monte aqui. Só dá pra achar em mangue, gente. Só dá pra achar em mangue, sério. É, eles só ficam nessa parte aqui do mangue, eu não sei se dá pra puxar eles lá pra minha ilha. Essa daqui é a minha ilha, ó, como eu deixei aqui, vocês tão vendo. Não sei né, eu acho que de 100 em 100 dias eu mostro como tá a base, né. Não sei se eu vou fazer isso, não sei. Mas é bem capaz de eu fazer sim. Então é só isso, pessoal. Foi bem um videozinho rápido mesmo, só pra mostrar as últimas coisas. Ah é, o Packing Baggins. É, pra quem não sabe. É, por enquanto ele não comeu, né. Eu deixei ali pra ver se ele come ou não. Se você der muita comida pra ele, der muito peixe, eu acho que muita carne também. A carne eu não tenho certeza, mas peixe de certo, ele fica gordo. E se você alimentar ele de um em um dia, ele continua gordo. Tá, mas qual é a positividade, qual é o ponto positivo nisso, né. O ponto positivo é que você vai ter mais três, mais três slots, mais três espaços dentro do, do Packing. Ou seja, você consegue doze espaços pra você colocar suas coisas, né. É que nem o... O Chester de sombra. O Chester de sombra também é a mesma coisa, né. Mas nesse caso, ele não é... Tem um outro caso que ele não é que nem o Chester. Que é o caso dele colocar alguma coisa... É, colocar uma obsidian. Que no caso do Chester é uma... É uma pedra azul. Você colocar uma obsidian dentro dele, nove quer dizer, nove. Nove. Ele vira um Packing de Fogo. Tem vídeo e tal, eu acho que... Eu não vou precisar mostrar, né. Eu não sei se eu vou precisar mostrar isso. Mas se vocês quiserem, algum dia eu mostro pra vocês isso daí também. Ele vira o Packing de Fogo. E esse Packing de Fogo vai cozinhar as coisas pra vocês. Então é só isso, pessoal. É, espero que tenham curtido o vídeo aí. Pois é. A gente vai parar com a Alane agora. Já que agora tem um novo personagem, né. A gente vai ver as coisas novas que tem no... No Don't Starve. E a gente vai parar aqui, né. Então... É só isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. De... 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 Só vou matar aqui o Alane. Só isso, gente. Então, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Tá. Vamos matar logo ela aqui. Adeus. Adeus. Adeus, Vulcano. Perceberam que o Alane também tá um pouquinho diferente, né. Deixa eu ver aqui. É só deletar isso. Tchau. Agora, novo Choco. Isso que eu quero. Então, esse daqui é o Arly. Pra quem não sabe, né. Esse daqui é o chefe. Ele pode fazer comida... Fora de... Sei lá. Ele pode pegar uma panela dele e fazer comida onde ele quiser. Pode também... Não sei mais o que. Eu não vi direito. Eu não vi. Errei. Deixa eu olhar lá no fórum enquanto isso, né. Aêêêêêêêê, meu filho. Tá. Eu, sinceramente... Ih! É uma mochila, velho. Vineiro. Tá. Não sei pra que que serve. É... Na verdade, eu nem sei pra que ele serve nada, né. Eu praticamente cheguei aqui sem saber o que que ele faz, tá ligado. Mas vamos lá, né. Vamos ver, né. Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu até esqueci de falar com vocês sobre isso Eu tô pensando em fazer um desafio com ele Que seria jogar sem mods nenhum Mesmo esses mods aqui E jogar sem máquina de ciência, sem máquina de alquimia Eu só posso craftar coisas que eu já sei de princípio, né? Pelo que vocês sabem De princípio aí, esses bagulhetes aqui, né? E eu só posso também craftar o que eu achar nesses baús, né? As receitas já pré-feitas Pra quem não sabe, tem aqueles blueprints lá Eu tava pensando em fazer isso, né? Se vocês quiserem ver, vocês me falem aí, tá? Me avisem sobre isso que eu vou tentar fazer isso, né? Não sei ao certo ainda se eu vou fazer ou não Mas vamos lá, né? Pra quem não sabe Tem novas coisas aí pra fazer E tem a própria mochila dele pra fazer também, mas Ah, parece que serve pra deixar a comida mais fresca Eu posso deixar aqui, isso Legal, legal, legal E assim Tem outras coisas também Tem peixes novos aí Tão dizendo que tem um boss também Que dá pra fazer E dá pra fazer agora aquela super space glass Aquela luneta lá maior Luneta não, né? Esqueci Esqueci o nome daquilo Não é luneta, velho Que agora dá pra fazer um desses E a gente poder Ter aquele super space glass, né? Que você consegue ver mais longe com ele Pronto, aqui, ó Acho que é isso que eu queria fazer, ó Se liga na parada que a gente pode fazer aqui Agora a gente pode cozinhar em qualquer lugar, velho A gente não precisa mais de panela Por isso que eu tava até afim de fazer isso com ele Que era até mais tranquilo, né? Então Quem sabe eu não faço, né? Vamos tentar Eu também vi que Agora dá pra gente quebrar essas madeiras Uh Bono, bono Very good Ih, very good e very nice, tia Tá ruim, não Aí agora dá pra gente fazer isso, né? Praticamente Dá pra gente fazer comida em qualquer lugar Magnífico Ah, mas ele parece muito um mendigo, cara Eu não sei o que que Nossa, velho Olha isso Colocaram um mendigo cozinheiro no jogo, tá ligado? Ou seja Essa mochila praticamente serve como uma Uma receita Uma receita não, né? Uma mochila pra Tu segura Levar comida Tinha até um que serveu como geladeira também Era o Era uma mochila já feita Só que era feita só com Com uma Com uma roupa do boss lá Do burger Acho que só no Don't Strive Together Não sei ao certo, gente Não sei Mas que dá pra fazer também Era bem tranquilo até De utilizar De utilizar Então Eu acho que eu vou mostrar só isso pra vocês aqui De novo, né? Não tem muita coisa pra gente fazer com ele Só que eu vou mostrar mais o que ele podia fazer O que ele não pode E pelo que eu vi Ele também tem mais Tem mais fome Tem um pouquinho mais de sanidade Um pouquinho mais de vida do que o normal, né? Também E se vocês quiserem ver mais vídeos, né? Se vocês quiserem também Saber sobre o desafio Eu vou até fazer um vídeo Pra mostrar como é que vai ser e tal Mas aí vocês que decidem O que vocês vão querer, né? Também E... Vai depender de vocês, né? É Vai depender de vocês Vocês quem sabem aí Vocês que decidam Vocês que decidam Sobre o que vocês vão querer, né? Então Não sei se eu vou continuar com ele O que vocês acham? Eu continuo com ele ou não? É, realmente, pessoal Esse episódio vai ser bem breve Mas pra gente É só pra eu mostrar um pouquinho sobre ele, né? Pra gente dar Um gás Pra ver se a gente vai querer ou não, né? Não sei se É o cara mais perfeito que vai ter, né? Mas Vamos ver, né? Se vocês quiserem o vídeo dele O vídeo desafio, no caso, né? Eu acho que eu vou continuar com meus outros mundos lá Não sei ao certo também Mas é bem capaz, sim Bem capaz, pessoal Então É só isso, pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Se vocês Quiserem mais vídeos dele, falem Se vocês não quiserem, falem também Se vocês quiserem ver mais vídeos desse também, comentem Eu acho que eu tô repetindo essas coisas várias vezes, mas Tranquilo, né? Tranquilo Então é só isso, pessoal Valeu Fui Fui Fui